Hum, abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Lucas, aleluia, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23 Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar Eu sinto a presença de Deus neste lugar Evangelho de Lucas, capítulo de número 23 Eu quero ler com você a partir do verso 33 até o verso 48 Hum, aleluia Todos encontraram, amém? Assim diz a palavra do nosso Deus E quando chegaram ao lugar chamado Caveira Ali o crucificaram e os malfeitores Uma à direita e outra à esquerda E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem E repartindo as suas vestes, lançaram suortes E o povo estava olhando e também os principais Os príncipes zumbavam dele Dizendo aos outros, salvou, salve-se a si mesmo Se esse é o Cristo escolhido de Deus E também os soldados E também os soldados escarneciam dele E chegando-se a ele E apresentando-lhe vinagre E dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas Romanas e hebraicas Este é o rei dos judeus E um dos maus feitores que estavam pendurados Blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós Respondendo, porém, o outro Repreendia-o, dizendo Tu nem ainda temos a Deus estando na mesma condenação E nós, na verdade, com justiça Porque recebemos o que nossos feitos mereciam Mas este nenhum mal fez E disse a Jesus Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino E disse-lhes, Jesus Em verdade te digo Que hoje estarás comigo no paraíso E era já quase a hora sexta E houve trevas em toda a terra até a hora nona Escurecendo-se o sol E rasgou-se ao meio O véu do tempo E clamando Jesus com grande voz Disse, pai, nas suas mãos Entrego o meu espírito E havendo dito isto, expirou E o cinturão Vendo o que tinha acontecido Deu glória a Deus Dizendo, na verdade Esse homem era justo E toda a multidão Que se ajuntara A este espetáculo Vendo o que havia acontecido Voltava batendo nos peitos Que Deus abençoe A porção da sua palavra Você pode se assentar Irmãos Quando nós paramos Nesta data Para meditarmos Sobre o sacrifício de Jesus Nós Podemos nos deparar Com uma série de sentimentos E talvez Até querendo entender O que se passava No coração de Deus Até querendo entender A dor Que o pai Sentiu E talvez E com certeza Nesta manhã Você não irá Ter A concepção Desta dor Você Com certeza Você e eu Não teremos Como dimensionar O que estava acontecendo aqui E quão doloroso foi isso A Bíblia nos relata Amado Que antes de Jesus Chegar A crucificação Os momentos Antes da crucificação Foram momentos Cruciais Na vida de Jesus Foram momentos Decisivos Porque Jesus Ele Veio ao mundo Como homem Com uma missão De resgatar o homem Não Havia como Jesus Resgatar-nos Se ele não entrasse Na nossa história Não tinha como Jesus Nos libertarmos Da força Do pecado Talvez Irmão Você não Dimensione O que é isso Talvez Pelo fato De Jesus Já ter morrido Na cruz E nós Estivermos Hoje Estarmos Hoje Vivendo No tempo Da graça E essa graça Só foi liberada Por causa Do sacrifício De Jesus Talvez Você não Consiga Dimensionar O que Está acontecendo Talvez Talvez Você não Consiga Dimensionar A época Que você Está vivendo Porque Hoje Por causa Do tempo Da graça De Deus Nós Estamos Vivendo Um tempo Aonde Nós Ganhamos Da parte De Deus O favor E merecido Porque graça É isso O favor E merecido O favor Que eu não Mereço Que é o favor Amado De eu sentir O alívio Das minhas cargas Que é eu sentir O alívio Dos meus pecados Porque se hoje Eu fosse sentir O peso Dos meus pecados Talvez Eu não conseguisse Nem sorrir Se eu fosse Sentir hoje O peso Do meu pecado Talvez Hoje Eu não Encontrasse Motivo Algum Para me Alegrar Em coisa Alguma Você está Entendendo Isso Amém O tempo Da graça Amado Só é possível Porque Jesus Aliviou O nosso peso Só é possível Porque Jesus Tomou sobre si O peso Dos nossos pecados Só é possível Porque o Senhor Jesus Amado Ele veio ao mundo Se fez homem Habitou entre nós Se identificou Com as nossas misérias Assumiu A nossa miséria Para que hoje Eu pudesse viver Uma vida Livre Amém Meu Deus Amém Senhor Eu não seria capaz De estar vivendo Neste mundo Hoje Nesta época Hoje Se Jesus Já não tivesse Levado o peso Do pecado Humano Alguns Seriam capaz Amado De viver Nesta data De viver Nesta era Se Jesus Não tivesse Tirado o peso Do pecado Porque o peso Do pecado E por causa Do pecado Nós fomos Afastados Da glória De Deus A Bíblia diz Amado Que por causa Do pecado Todos nós Pecamos Romanos 3 23 E por causa Disso Nós fomos Separados Da glória De Deus Viver Separado Da glória De Deus É algo Insuportável Viver Separado Da glória De Deus É algo Que nós Não poderíamos Suportar Quando nós Olhamos Para a cruz De Cristo Nós vamos Ver ali Amado Deus Se entregando Por amor A nós Deus Sofrendo A minha Dor Assumindo O meu Lugar Naquele Calvário Assumindo O meu Lugar Naquela Cruz É por isso Amado Que alguns Ainda não Sentiram O peso Dos seus Pecados E das suas Misérias É por isso Que alguns Ainda conseguem Viver Pecando E as vezes Nós perguntamos Como consegue É simplesmente Amado Porque Jesus Tirou o fardo Jesus levou o fardo Mas isso Não isenta A nossa Responsabilidade De aceitarmos O sacrifício De Jesus Só existe Uma saída Para nós Querido Apesar De o peso Do pecado Ter sido Tirado De nós A única Saída É nós Aceitarmos A responsabilidade Aceitarmos O sacrifício De Jesus Nos identificarmos Com o sacrifício De Jesus Estamos Crucificados Com Ele Esta Amado É a chave Para alguém Que quer Ter Religado A glória De Deus É se É se Identificar Com o sacrifício De Jesus Se você Amado Entende Que o pecado Te desliga Da glória Da glória Da glória De Deus A única Coisa Que pode Te religar A glória De Deus É você Se identificar Com o sacrifício De Jesus Na cruz Pastor Pastor Mas como Que eu Me identifico Com o sacrifício De Jesus Morrendo Com Ele A única Forma De eu Me identificar Com o sacrifício De Jesus É morrendo Com Ele É indo Hoje Para a cruz Com Ele Como assim Pastor Maurício Desta maneira Querido É quando Você morre Para o mundo E você Vive Para Deus É quando Você assim Como Ele Nos momentos Que antecederam A crucificação Foram momentos Propícios Para Ele Fazer outra Escolha Momento Propício Para Ele Desistir De morrer Por mim E por você Momentos Amados Que eram Cruciais Mas ali Estava sendo Decidida A minha Existência Como um ser Eterno A tua Existência Aonde Você irá Passar A eternidade Jesus Não fez Isso Por Ele Mesmo Jesus Fez Isso Por mim E por você Porque Ele Já é O Rei Da Glória Antes Que existisse O mundo Ele Já existia Antes Que existisse Eu e você A glória Dele Já estava Estabelecida Ele E não Precisava Morrer Na cruz Eu Precisava Que Ele Morresse Por mim Então Agora Resta-nos Nos identificar Com esse Sacrifício Resta-nos Agora Amado Olharmos Para Ele E nos Identificarmos Com Ele Momentos Decisivos Talvez Eu esteja Falando Para pessoas Nesta manhã Que estejam Vivendo momentos De decisão E talvez Haja dúvida No seu coração A primeira coisa Que você Precisa Aprender Nesta manhã É você Lançar Fora Toda dúvida E todo medo E se Lançar Sem medo Confiando Em Deus Nos momentos Que antecederam A crucificação Jesus Fez Uma ceia Igual a esta Que nós iremos Realizar Hoje Ele Manda Preparar O lugar Para realizar A santa ceia E naquele momento Enquanto Ele está Realizando A santa ceia Também É um momento De decisão Porque ali Amado Naquela ceia Jesus estava Selando O destino Dele E o nosso Você entende Isso? Amém? Na ceia Do Senhor Naquela santa ceia Jesus estava Selando O destino Dele E o meu O destino Dele E o teu Você entende Isso? Amém? Quando o amado Ele fez Aquela ceia Ele poderia Simplesmente Dizer Não quero Mais Chega Naquela santa ceia Havia ali Amado Os seus discípulos Reunidos com ele Entre eles Um era o traidor No meio dos doze E Jesus ali Estava Decidindo Se ele Entregaria O seu corpo Se ele Derramaria O seu sangue Por mim Ou não Ali Jesus estava Decidindo Se valeria A pena Ou não A santa ceia É um ato Profético De selo De destinos E Jesus ali Se levanta No meio Dos seus discípulos E ele Então resolve Selar O destino dele E o meu destino E o destino dele Era a morte E o meu destino Era a vida Por causa Da sua morte A troca Era muito Injusta Mas mesmo assim Jesus Sela Jesus não volta Atrás Ele faz a ceia Obrigado Meu Deus Obrigado Meu Senhor Você entende A importância Da santa ceia Do Senhor Jesus não volta Atrás Ele realiza A santa ceia Aquele ato Profético De selar Destinos Aquele ato Profético Amado Deliberadamente Nos conduzia Para a vida Eterna Naquele momento Jesus estava Afirmando Que a sua decisão Por mim Estava tomada Jesus estava Afirmando Naquele lugar Naquele galpão Naquele salão Onde ele estava Realizando a ceia Do Senhor A decisão Está tomada Eu vou Morrer Por vocês Então ele diz Esse é o meu corpo Que é partido Por vós E esse é o meu sangue Que é derramado Por vocês A decisão Está tomada Pedro Amado Quando soube disso Pedro Disse para Jesus Jesus Não morre não Não vale a pena Morrer por esse Bando de gente Que não dá crédito Para você E Jesus Repreendeu um demônio Diz Para trás de mim Satanás Que eu te conheço A decisão Já está tomada Eu os amei Até A morte Eu os amei Até Esse ponto Quando Jesus Sela Esse destino Então Jesus Amado É tomado De uma agonia E ele vai Como era de costume Para o monte Das oliveiras Tinha um jardim Chamado Getsemane E ali Naquele Getsemane Querido Jesus começa A receber As nossas cargas Foi ali Que começou Amado A identificação A uma transferência De identidade Você compreende Você compreende Isso Amém E então Jesus Começa Suar gotas De sangue E então Jesus Começa A ter Extrema Agonia Ele então Olha para o Pai E diz Pai Se é possível Se é possível Passa de mim Esse cálice Mas se não É possível Cumpra-se A tua vontade Em mim Eis-me aqui Eu sou O teu Sacrifício Quantos de nós Nesta manhã Seriam corajosos O suficiente Para chegar Para Deus Hoje Mas com seriedade Com consciência Para dizer Para o Pai Pai Eu sou O teu Sacrifício Sabe qual é o destino Do sacrifício A morte O destino Do sacrifício Não é outro Senão a morte Quando alguém Se oferece Para Deus Em forma De sacrifício O seu destino É morte E nesta manhã Queridos Que não é apenas Uma data Religiosa Mas é um belo Momento Para nós Fazermos Uma reflexão Que tipo De sacrifício Tenho sido Eu Que tipo De sacrifício Preste atenção Deus não aceita Sacrifício Aleijado Cego Deus Deus não aceita Sacrifício Imundo Sujo Não Deus não aceita O sacrifício Que Deus aceita É um sacrifício Perfeito Deus não aceita Sacrifício Mutilado Sacrifício Pela metade Faltando partes Deus só aceita Sacrifício Perfeito Diga isso Para o teu irmão Deus só aceita Sacrifícios Perfeitos Isso nos Responsabiliza Nesta manhã Porque Deus Só aceita Sacrifícios Perfeitos Deus não aceita Queridos Sacrifícios Pela metade Quando nós Olhamos Para a morte De Jesus Ali na cruz Ou Algo Move Dentro de nós Eu não sei em você Mas em mim Algo mexe Algo mexe Com o meu espírito Querido Quando eu Quero Contemplar A crucificação Algo se move Dentro de mim De uma forma Tão intensa Que eu me sinto Tão pequeno Eu me sinto Tão pequeno Mas ao mesmo tempo Eu me sinto Tão amado Ao mesmo tempo Amado Que eu me sinto Tão incapaz Ao mesmo tempo Eu me sinto Tão Amado Por ele E agora Querido Que tipo De sacrifício Nós iremos Oferecer Agora eu estou Identificado Com esse sacrifício De Cristo Eu estou Agora Identificado Com o cordeiro Pascal Eu estou Identificado Com o cordeiro Que deveria morrer Pela Páscoa Porque assim A lei dizia Que em toda Que em toda Páscoa Um cordeiro Tinha que ser Morto E agora Eu estou Identificado Com ele Mas o cordeiro Não pode ter Defeito O cordeiro Não pode ter Manchas O cordeiro Não pode ser Cego O cordeiro Não pode ser Aleijado O sacrifício Tem que ser Completo Isso fala Amado De uma entrega Total Para Deus Isso fala Amado De eu E você Chegarmos Hoje Diante dele Querido E entregarmos Para ele Sem faltar Coisa alguma Às vezes Nós entregamos Algo Uma área Da nossa vida Mas tem área Das nossas vidas Que nós não entregamos É sacrifício Mutilado É sacrifício Que falta Pedaço É sacrifício Que falta Parte Medite nisso Nesta manhã Que tipo De sacrifício Você tem Oferecido Para ele Jesus Naquela agonia No Getsemane Ele começa Agora a absorver Amado Dos quatro cantos Da terra Todo fardo Todo fardo Não era pouco Amado Nós estamos falando Ali de milênios De anos De homens Separados Da glória De Deus Nós estamos falando Ali amado Do encontro A cruz Amado É o lugar Perfeito Para o sacrifício Porque a cruz É o encontro Da justiça De Deus A cruz Amado É o encontro Do juízo A cruz Amado É o ponto Culminante Da decisão É o encontro É o encontro Amado É o encontro Da justiça De Deus Com a nossa injustiça É o encontro Do sacrifício Perfeito Com homens Imperfeitos A cruz A cruz A cruz Amado É o cenário Propício Propício Para que a justiça De Deus Seja exercida Seja exercida Amém De mancha Amém Um sacrifício Amém Taman Tamanha Tamanha Carga Pendurado Assim como Importa Que a serpente Seja erguida No deserto Suspendida Ou suspensa Assim importa Que o filho Do homem Seja suspenso No ar Representando Destinos Selados Glória Senhor Em nosso Diz Maravilhoso Quando você Pensa em Jesus O que você Pensa a respeito Dele? Quem você Pensa que é Jesus? O que A tela dos cinemas De Hollywood Mostram? O que você Pensa a respeito De Jesus? O que um dia Você viu Numa peça Teatral? Ou a história Que um dia Alguém Te contou? Como você Pensa Em Jesus Quando você Pensa na Crucificação? Jesus ali Amado Está decidindo O nosso destino E ele não Precisava estar ali Se ele não Quisesse Ele se entrega Ele diz Deus Pai Contudo Não seja Feita a minha Vontade Mas a tua Vontade Isso Amado Revela Que hoje Eu e você Se quisermos Ser sacrifícios Perfeitos Perfeitos Temos que entregar O nosso Livre Arbítrio Você entendeu O que eu te disse? Hoje Se você Quiser ser Um sacrifício Perfeito Para Deus Entrega A tua Vontade A tua Vontade Querido Implica Entregar O teu Livre Arbítrio Que é isso Pastor Livre Arbítrio Poder De decisão Se você Quiser Ser um Sacrifício Perfeito Hoje Para Deus Eu te Convido A entregar O poder Da tomada De decisão Que você Hoje Não seja Você Quem decide Por você Que você Hoje Diga assim Senhor Eu estou Aqui Cumpra-se Em mim Segundo A tua Vontade O sangue De Jesus Derramado Na cruz Do Calvário Querido Agora Me purificou Para que Eu possa Chegar Diante De Deus E falar Isso Para Ele O sangue Antes do sangue De Jesus Eu seria Incapaz De fazer Isso Porque o Peso Do pecado Não permitiria Eu fazer Isso Mas Jesus Me livrou Do peso Do pecado Não é Para eu Continuar Pecando É para eu Ter forças Suficiente Para chegar Diante Dele Agora E dizer Pai Eu entrego A ti O meu Querer Antes do Sangue De Jesus Eu não Conseguiria Fazer Isso Mas se Você é Alguém Banhado No sangue Lavado No sangue De Jesus Hoje Hoje Você pode Chegar Para Ele Você tem Querido A liberdade Você está Livre Do peso Do pecado É capaz Hoje Você é capaz De dizer Senhor Eu entrego A minha decisão A ti Eu não quero Viver mais Para mim Mesmo Ah O mundo Querido Nos oferece Tantas Coisas Queridos O mundo Nos oferece Tantos Prazeres O mundo Nos oferece Amado Tanta Modalidade De pecado Tantas Modalidades De pecado Mas eu posso Tomar Uma decisão Hoje Porque Jesus Levou O peso Do pecado Eu posso Tomar Uma decisão Hoje De dizer Deus Eu não Quero Mais Viver Para A mim Mesmo Eu quero Viver Para o Senhor Após Tomar Essa decisão Agora Presta Atenção Quando Você toma Uma decisão Como Essas Não Pensa Que Jesus Vai anular O sacrifício Ele não Vai Existem Pessoas Que tomam Uma decisão Como esta E eles Pensam Que a sua Vida Agora Para frente Será Um mar De rosas Será uma Maravilha E não Será Assim O fato De você Fazer Uma entrega Não te Isenta Da cruz O fato De você Hoje Oferecer Um sacrifício Perfeito Para ele Não te Isentará Da cruz Tem pessoas Que pensam Que na empolgação Elas empolga Tanto a Deus Que Deus Diz Ah Eu só queria Provar o seu coração Não precisa morrer não Ok Eu já entendi Que você está Disposto A morrer por mim Era só isso Que eu queria saber Não precisa morrer Mais não Queridos Deus 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 só fez isso Com Abraão Porque Isaac Não era o Sacrifício Perfeito Você entende Isso Amém Deus só fez Isso com Abraão Porque Isaac Não era Sacrifício Perfeito Como assim Pastor Isaac Tinha pecado Você se lembra Que Abraão Foi oferecer A Deus O seu filho Deus estava provando O coração dele Quando Abraão Foi oferecer O que Deus Estava dizendo Ali para Abraão Era Eu só queria Sondar o teu coração Mas não serve Porque o sacrifício Tem que ser Perfeito O meu filho Vai morrer por você O fato amado De eu fazer Essa entrega Não me isentará Da cruz Jesus fez a entrega Ali amado No Getsemane Ele foi preso Pedro até tentou Livrar Jesus Da mão dos soldados Fez lá Uma Uma Micelança Uma Uma Messe Fez uma bagunça Jesus consertou A lambança Do Pedro Ele Não Pedro Ah Pedro Se eu quisesse Eu ordenaria E um exército Celestial Me levaria para o céu Me arrancaria Diz Pedro Eu preciso morrer É por você Entenda isso Eu preciso abrir o caminho O caminho ainda continua fechado Pedro Você precisa ter acesso ao Pai Eu preciso ligar você de volta A glória de Deus Eu preciso ligar você de volta A glória do Pai Pedro Para isso O Pai O Pai não vai Será pular a cruz O Pai não vai Tirar a cruz Não vai O Pai vai levar Até o final O que tem que ser feito Porque o meu sangue Precisa ser derramado Por vocês E Jesus amado Encara aquilo De uma maneira Sobrenatural Ele se entrega E a Bíblia diz Como o cordeiro mudo Ele não abre a sua boca Jesus poderia se livrar da cruz Afinal de contas Ele foi provado No Getsemane E Ele já entregou o livre-arbítrio E é justamente Porque Ele entregou o livre-arbítrio Que Ele não poderia mais sair Isso acontece comigo e com você Se você realmente já entregou Você não tem mais o direito algum De fugir da cruz E revogá-la De não querer morrer Para você mesmo Existem pessoas querendo viver Uma vida paralela Senhor eu entrego a minha vida Ao Senhor Mas o sacrifício Estou fora Você já não tem mais direito Se você entregou a sua vida Para Jesus Querido O teu destino é a cruz Aleluia Senhor E uma das coisas Que nós ensinamos É que a cruz Não negocia Ela mata de verdade A cruz amado Me leva a morte de verdade Porque é necessário morrer Aleluia Senhor Então Jesus chega Nesse cenário Do monte caveira E diz É chegada a minha hora Jesus é crucificado Naquele lugar Pregos nas mãos Pregos nos pés Coroa de espinho Na cabeça Esbofetearam ele Arrancaram a sua barba Com as mãos Zombaram dele Escarneceram dele Foi perante o Sinédrio Foi perante Herodes E ele suportou Tudo calado De repente Queridos Mateus conta Que de repente Para zombarem de Jesus Colocaram uma veste real Nele Colocaram uma coroa De espinho nele Aí colocaram uma cana Na mão dele Para dizer que era o Cetre E começaram a dizer Ô rei dos judeus Você não é rei Se livra da cruz E Jesus continuou ali Amado em silêncio Eles pegaram aquela cana E começaram a bater Na cabeça de Jesus Para aqueles cravos Enfiarem na sua cabeça No seu crânio E ele começou ali A ficar ensanguentado E agonizando Cheio de dor Ainda fizeram ele Carregar a cruz Que era o peso Do meu pecado Jesus chega Nesse cenário Do Gógota Do monte Chamado Caveira E então Ele é pendurado Numa cruz E ali Querido Naquela cruz A palavra de Deus Diz amado Que no meio Do dia Exatamente Ao meio Dia No lugar Aonde Se divide O dia No lugar No horário Aonde o dia É dividido Ao meio Houve densas trevas E ali Começou Aquele cenário Começa A mudar E aqueles Que escarneciam Dele E diziam Oh Se você é o salvador Salva-se a ti mesmo E a nós E blasfemavam Dele Oh Você não é aquele Que derruba o templo E edifica em três dias Então desce da cruz Jesus Aqueles insultos O inimigo Estava fazendo Porque o inimigo Sabia Se Jesus Descesse da cruz Ele pegava o livre-arbítrio De volta Se Jesus Pegasse o livre-arbítrio De volta Querido Eu e você Estávamos Condenados Um destino De condenação Selada Mas o Senhor Jesus Aguentou Firme Jesus Aguentou Firme Então começa Amado A ver trevas Na terra Aquele momento De trevas Amado Foi um momento Onde os demônios Começaram A andar Sobre a terra Os demônios Começaram A invadir a terra E diz a palavra De Deus Que o angústia Começou a tomar Conta do mundo E as pessoas Começaram a sentir A mesma angústia Do pecado Ali estava Sendo oferecido O filho De Deus O pai Sentia Aquela dor O filho Sentia A dor O Espírito Santo Se calou As trevas Começam A tomar Conta Do mundo As pessoas Começam A ficar Assustadas Porque não Sabiam O que Estava Acontecendo E era Um momento De discernimento Espiritual Ele estava Dizendo Eu estou Acabando Com as trevas Da separação Eu estou Acabando Com esse Período De falta De entendimento Aquelas trevas Amado Representavam A falta De revelação Que eu tinha A falta De entendimento Que eu tinha Era daquela Forma Que eu estava Caminhando Todos os dias Da minha vida Para onde eu fosse Eu estava em trevas Representavam O estado Espiritual Da humanidade E representam O estado Do homem Que está Andando Fora Do sacrifício De Cristo Representa O estado Do homem Quando está Andando Sem fazer A entrega Perfeita Ao Senhor O homem Que não faz A entrega Perfeita Ao Senhor Querido Ele anda Em trevas Ele não consegue Andar em luz E ele não consegue Ver coisa alguma É por isso Amado Que o homem Quando está Em trevas Você fala Para ele Que ele está Pecando Ele não consegue Ver que ele está Pecando O homem Ou a mulher Amado Que está Vivendo Uma vida De pecado Você precisa Amado Falar-lhe 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 Apresentar A luz De Cristo Para ele Sair daquele Período Tenebroso Mas sabe O que É maravilhoso Que no sacrifício De Cristo As trevas Não permanecem Para sempre As trevas Não permanecem Para sempre O Senhor Jesus Diz assim Pai Perdoa-lhes Porque eles Não sabem O que eles Estão fazendo Eles estão Fazendo E eles Estão sentindo Prazer No que eles Estão fazendo Eles não Estão entendendo O que está Acontecendo Aqui Quando Jesus Diz Pai Perdoa-lhes Porque eles Não sabem O que fazem É porque Até nesse ponto Eles não haviam Discernido O que estava Acontecendo Ali Eles Estavam Ainda Sem revelação Eles Não conseguiriam Eles não Estavam conseguindo Entender E dizem E diz a palavra De Deus Que de repente No meio Daquela Escuridão Rasga-se O véu No templo Querido Havia A arca Da aliança A arca Do Senhor Aonde Uma vez Por ano O sacerdote Entrava Depois de Haverem Feito Muitos Sacrifícios De animais E sangue Derramado Ele entrava Por ele mesmo E pelo povo E então Ali Uma vez Por ano A glória De Deus Se manifestava Ao sacerdote Dizem Os historiadores Que aquela Cortina Ela tinha Aproximadamente 15 centímetros De espessura De Um tecido Trançado Impossível De se romper Impossível De se rasgar Com a ajuda De qualquer objeto E de repente Naquele instante De trevas No meio Daquelas trevas A Bíblia diz Que o véu Se rasgou De alto A baixo Aleluia E aquela glória Que estava Amado Separada Aquele véu Que fazia Separação Entre eu E a glória Entre você E a glória De Deus Agora não existe Mais O sacrifício Perfeito Está acontecendo E aquele véu Rasgado Era o anúncio De que a morte De Jesus Seria o último Sacrifício Aleluia Senhor A morte De Jesus Seria o último Sacrifício Seria o sacrifício Perfeito Ao longo dos milênios Deus Pai Procurava O sacrifício Perfeito Você consegue Entender isso Amém? Ao longo dos milhares De anos Deus procurava O sacrifício Perfeito E agora E somente Agora Deus encontrou O sacrifício Perfeito Quando Deus Encontrou O sacrifício Você entende isso Irmão? Amém Amém Senhor Você entende isso Irmão? Quando Deus Encontrou O sacrifício Perfeito O véu Se rasgou Quando Deus Encontrou O sacrifício Perfeito A glória Foi liberada Eu fui Religado A Deus Aleluia Exatamente Naquele instante Eu estava sendo Religado A Deus A glória Que manifesta Entre os querubins Agora está Acessível Reba Macor Reba Churias Ah se você Entender isso Nesta manhã Ah se você Entender isso Nesta manhã Reba Churias Preste atenção Querido Você chegou Agora no ponto Principal da tua Conversão Reba Calabach Churias Você chegou No ponto Principal da tua Conversão Reba Calabach Churias Senhor A glória O ponto Principal da tua Conversão Não é para você Ter saúde física O ponto Principal da tua Conversão Não é para você Ganhar dinheiro E morar em Casonas Mansões Não 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 O ponto Principal da Crucificação Querido É agora A religação A religação Com a glória Do Pai Deus Acaba De encontrar O sacrifício Perfeito Milhares de anos Sacerdotes Se esforçaram Para oferecer O perfeito Não conseguiram E agora o sacerdote eterno Segundo a ordem De Melquisedeque Jesus O sumo sacerdote Se oferece E Deus encontra Perfeição Aleluia Deus encontra Irmãos Eu estava nele Deus encontra Perfeição Aleluia Meu lindo E agora Eu estou de volta Aleluia E agora Eu estou vivo De novo Eu estava morto Nos meus delitos E nos meus pecados E na minha Vá maneira De viver E agora Eu estou Vivo Aleluia Agora a minha Adoração É viva Aleluia Senhor Agora a minha Oração É viva Aleluia Senhor Agora o meu Caminhar É vivo Agora os meus Sentimentos Por Deus São reais E vivos São verdadeiros Tudo que eu fizer Para ele Agora é vivo E agora Já não vivo Eu Mas vive Cristo em mim Aleluia E se você Nesta manhã Querido Fez Essa entrega Você também Está vivo Aleluia Senhor Você também Está vivo Porque a morte É incapaz De detê-lo O meu Rei O meu Rei O sacrifício Perfeito O filho De Deus Querido Nada do que você Fizer agora Nada do que você Fizer agora Tem mérito Algum Talvez Às vezes Você até Se empolga Porque você Tem vivido Para Deus Às vezes Você se empolga Porque você Faz Às vezes Uma obra Ou você Faz alguma Coisa Para o reino De Deus Nada do que eu Fizer agora Supera isso aqui O sacrifício Perfeito Já foi feito Clamando Jesus Com grande Voz Diz Pai Oh Pai Na Tuas Mãos Entrega O meu Espírito Na Tuas Mãos Entrega O meu Espírito Que Canta A Caux Está Consumado Está Feito Está Feito Pai Está Feito E Tendo Dito Isso Havendo Dito Isso Expirou Eu gosto Dessa palavra Expirou A Bíblia Não diz assim Tendo dito Isso Morreu E tendo Dito Isso Expirou Aquele Fólico De Vida Amado Foi Liberado Para Minha Vida Oh Maravilhoso Che Cantar Abaixo Aquela Última Respiração Foi Para Minha Querida Foi Transferida Para Minha Aquela Respiração E Eu Por Causa Da Sua Morte Eu Passei A Viver Eu Passei A Viver Na Que Ele Suspiro Querido Estava Minha Vida Foi Ali Que Eu Fui Vivo E Ficado Agora Querido Estou Livre Do Peso Do Pecado Agora Eu Estou Reconectado Com A Glória De Deus E Por Última Agora Eu Estou Vivo Eu Não Sei Que Tipo De Vida Cristã Você Tem Vivido Querido Não Sei Que Tipo De Vida Cristã Você Tem Vivido Mas Agora Querido Eu Posso Viver Livre Do Pecado Tem Tem Intimidade Com Os Céus Querido Conectado Com A Glória Do Pai E Vivo Vivo Por Toda Eternidade Eu Agora Me Tornei Eterno Eu Não sei se você entende Amado Não sei se você entende O sacrifício De Jesus Mais do que um homem pendurado na cruz Querido É É o meu destino Selado E eu agora estou voltando para a casa do pai Eu Agora estou voltando para a casa do pai Estou voltando para Deus Jesus amado esteve naquele sepulcro durante três dias No terceiro dia ele ressuscitou no domingo pela manhã O pai começa a sorrir os anjos começam a sorrir Ele ressuscitou Eu penso que Jesus ressuscitou amado Sorrindo Sorrindo para os seus discípulos Dizendo Eu não disse Eu venci Eu venci Ele disse aos seus discípulos Após ter ressuscitado Estou indo para o pai Estou indo para o pai Mas eu estou aguardando vocês para a ceia Viva uma vida transformada Porque eu não vou comer desse fruto Até que vocês subam para o pai Eu não comerei novamente Até que vocês estejam presentes Até que vocês entendam do que vocês fazem parte Capítulo 22 Lucas no verso 14 diz assim Capítulo 22 Lucas no verso 14 diz assim E chegada a hora Põe-se à mesa E com ele os outros apóstolos E disse-lhes Desejei muito Comer convosco esta Páscoa Antes que eu padeça Porque vos digo que não a comerei mais Até que ela se cumpra no reino de Deus Verso 17 diz assim E tomando cálice E havendo dado graça E se tomai o que partiu entre vós Porque vos digo Que não beberei do fruto da vida Até que venha o reino de Deus E tomando pão E havendo dado graça Partiu e deu Dizendo Isso é o meu corpo Que por vós é dado Fazer isso em memória de mim Semelhantemente E tomou o cálice Depois da ceia Dizendo Esse cálice é o novo testamento No meu sangue Que é derramado por vós Esse cálice é o novo testamento No meu sangue Que é derramado por vós Há uma nova aliança Há um novo testamento Gostaria de pedir ao pastor Toninho Que elevasse aos céus O elemento do pão Que simboliza o corpo de Cristo E nós vamos dar graças ao Pai Vamos nos colocar de pé Enquanto o mundo E até muitas igrejas Que se dizem evangélicas Estão colocando aí as crianças Para correr atrás de ovinhos De chocolate Botados por um coelho Nós estamos aqui Nós estamos aqui rendendo glórias E graças ao Senhor Jesus Que foi aquela cruz do Calvário E no terceiro dia Ele nos deu a vitória Nesses três dias No primeiro dia O inferno fez festa Jesus morreu Considerando que estávamos perdidos Mas para o cumprimento Da tua palavra Ao terceiro dia Ele ressuscitou E nos deu O privilégio De hoje Estarmos aqui Participando desta ceia Confirmando este selo Que foi Ali naquela gruta Onde Ele ressuscitou Este é o verdadeiro sentido da paz A ressurreição e a vida Senhor nosso Deus Pai santo nesta hora Senhor Eu apresento a ti Senhor Este pão que representa o teu corpo O teu corpo que foi levado Na cruz do Calvário Senhor Foi dilacerado Senhor Foi maltratado Tudo Senhor Pelos meus pecados Mas que o terceiro dia Ressuscitou Senhor E nos dando vida Pai santo por tudo isso Senhor Nesta manhã eu sou grato Senhor Eu sou grato pelo sacrifício Não sou merecedor Senhor Mas o Senhor é que é bom E eu apresento nesta hora Senhor Este pão Senhor Que representa este sacrifício Senhor Em nome de Jesus Você pode se assentar Até que você receba o pão Nós vamos esperar um pelos outros Como diz a palavra de Deus Música Música Música